Então hoje, nesse instante, eu vou fazer uma compra aqui com o celular. Bruno, o que você vai comprar? Vou mostrar aqui o que eu vou comprar. Vou comprar isso aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, ó. Já vai carregar ele aí agora. Esse aparelhinho aqui. Bruno, o que é este aparelho? Esse aparelho é o seguinte, deixa eu carregar. Esse aparelho é como se fosse uma tomada, tá vendo? Então aqui, essa parte eu coloco na tomada da minha casa. E essa outra parte aqui, eu conecto a algum aparelho. Pode ser um ventilador, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa que você quiser. Então de um lado você conecta na tomada e do outro você conecta algum aparelho no seu, né? Nesse aparelhinho aqui. E o que significa isso? Para que serve? Isso aqui serve para você desligar ou ligar remotamente. Então, por exemplo, eu aqui em casa, né? Eu tenho, né? Aqui dentro do estúdio, eu tenho um ventilador. Ele está aqui do meu lado, jogando o vento em mim. Esse ventilador está conectado em um aparelho. Parecido com esse aqui. Parecido. Não é igual. Mas é parecido. E aí, pelo meu celular, eu consigo desligar ou ligar o ventilador. Somente a distância. Dando um toque no meu celular. Para comprar, né? Eu entrei aqui no Mercado Livre. Digitei aqui Sonoff, que é a marca do aparelho. E eu escrevi tomada. Tomada Sonoff. Encontrei esse aqui, que está um preço melhor. Claro, né? Ele está um pouquinho caro. R$96,00. Mas eu preciso de um aparelhinho desse. Por isso que eu vou comprar aqui. Então, chega entre R$21,00 e R$24,00. Ou eu posso retirar. Não. Mas eu quero que eles me entreguem. Então, ele tem duas unidades. Eu vou comprar uma. Comprar agora. Então, eu vou ficar de olho aqui. Se vai aparecer alguma informação que não pode. Então, aqui apareceu. Então, deixa eu mudar aqui a tela. Então, aqui apareceu o meu endereço. Como você quer receber sua compra? Apareceu aqui o meu endereço. E aqui está falando. Chegará entre o dia 21 e 24 de dezembro. E é grátis. Então, eu aperto aqui em receber compra. Eu quero receber. Então, eu aperto aqui em cima. Tá? Então, aí foi para a próxima tela. E aqui apareceu. Pix. Está vendo? Então, eu posso fazer uma compra pelo Pix. Vou apertar aqui, então, em cima de Pix. E o que vai abrir agora? Aqui, vai aparecer algumas informações. Então, logo abaixo aqui tem o endereço. Então, aqui está mostrando o quê? O que eu estou comprando. Mais embaixo tem o endereço. Mais embaixo ainda tem o prazo. A forma de pagamento. Aqui, ó. Aqui eu posso mostrar. Então, aqui está mostrando a forma de pagamento, que vai ser pelo Pix. O Pix é à vista, né? Então, eu consigo fazer isso. E aqui apareceu dados para nota fiscal. E vai aparecer o meu CPF. Então, pronto. Vou apertar aqui em confirmar a compra. O que vai acontecer? Agora vai aparecer aqui, né? As informações do Pix para eu realizar a compra. E aqui apareceu. Pague 95 via Pix. E aqui me deram algumas sugestões, ó. Então, copie este código para pagar. Então, esse é o Pix, copia e cola, tá? Então, copie este código para pagar. 1. Acesse... E aqui está falando como que tem que fazer, né? 1. Acesse seu internet banking ou aplicativo de pagamento. 2. Escolha pagar via Pix. Cole o seguinte código. Só que aqui não explicou completo. Na verdade, você tem que colocar o Pix, copia e cola. Vou mostrar aqui como que faz, tá? E aqui está mostrando, ó. Este aqui é o código, tá? Pague e ser acreditado na hora. Então, aqui está o mercado pontos, né? Assim que você... Que o pagamento for aprovado, você ganha 23 pontos por esta compra. Então, o Mercado Livre tem essa questão de cada coisa que você compra, você ganha os pontos. Quanto mais pontos você tem, aí você tem alguns benefícios. Frete grátis, algumas coisas, né? Mas, então, vamos lá. Como que eu faço o pagamento, então? Primeira coisa é copiar este código aqui. Então, eu vou apertar em copiar código. Então, quando você estiver realizando um pagamento, aí, de alguma... Em alguma loja online, vai aparecer um botão para você apertar e copiar o código. Eu poderia ter apertado aqui em cima também, ó. Copiar. Então, das duas formas, o código foi copiado, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Para realizar o pagamento, eu preciso ir até o aplicativo do banco, né? Ou Fintech e realizar o pagamento. Então, aqui no meu celular, eu tenho algumas opções que eu posso realizar o pagamento. Então, eu tenho três bancos, né? Na verdade, eu tenho isso. Eu tenho três bancos e uma Fintech. Então, o que eu tenho aqui? Quais as formas que eu poderia realizar esse pagamento, né? Eu poderia pagar, primeiro, pelo Banco Inter, que é um banco. Então, eu poderia realizar o pagamento. Eu poderia realizar o pagamento através do PicPay, tá? Aqui, eu tenho o PagSeguro também. Poderia ser por ele também, mas não está ativado e tal. Então, por isso que não daria. Então, Inter, PicPay. E eu tenho aqui também o Santander, a terceira opção. E a quarta está lá em cima, que é qual? Que é a caixa. Então, vamos lá. Vamos primeiro ensinar na caixa. Como que faz para eu realizar um pagamento, copia e cola, pela caixa. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é apertar no aplicativo da caixa. Então, eu vou apertar aqui no aplicativo da caixa e vou esconder. Por quê? Porque vai aparecer uma informação que não pode aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tampei a informação e vou apertar com o meu dedinho aqui. Na verdade, eu vou botar dois dedos. Garantia. E vou apertar no meu dedinho. Então, aqui em cima, o que eu estou tampando é o meu nome de usuário para fazer acesso na caixa, né? Aí, como eu tinha ativado aqui a biometria, então ele já logo de cara já pede aqui para eu colocar o dedo. Vou colocar o dedo. E pronto, ó. Então, pronto. Ó, identifica... Olha só que legal. Identificamos um PIX na área de transferência. Deseja realizar o pagamento do PIX? Poderia sim. Eu posso apertar sim. Olha só que interessante. Aí, ele já vai carregar, né? O aplicativo do banco já preenchido, ó. 95,99. Não precisei fazer nada. Olha só que legal. Muito legal, né? Mas, lógico. Se no seu celular não aparecer isso, então você tem que apertar nas opções. Então, eu vou mostrar como que faz. A primeira coisa é você apertar na opção aqui, ó, PIX, tá? Depois, você vai apertar aqui, ó, Enviar PIX. E aqui, você vai ter Pagar, Transferir, Sacar, tá bom? Então, você vai fazer um pagamento pelo PIX. Aqui apareceu, ó, PIX Saque, PIX Troco. E aqui, um textinho explicando o que é. É até interessante ler, né? O PIX Saque. Eu posso fazer um saque via PIX em estabelecimentos conveniados e lotéricas. Ou em caixa eletrônico, a critério do banco. Então, por exemplo, eu poderia ir lá nas lotéricas e falar assim, ó. Eu quero sacar R$10. Aí, eu pego o meu celular, faço um PIX para a casa lotérica. E aí, eu pego esses R$10, tá? Isso seria o PIX Saque. E o PIX Troco é quando eu pago, eu tô numa loja, né? E eu faço um pagamento além do valor do produto. Então, pague suas compras com PIX e adicione um valor extra para receber o troco em direito, em dinheiro, né? Vamos supor que eu vou comprar ali... Vamos supor, o caso do cabeleireiro que eu fui hoje. Fui lá cortar o cabelo. O corte de cabelo que eu vou, ele custa R$35, não sei o preço aí da sua região. Mas aí, eu fui lá pagar R$35. Se eu quisesse sacar R$10, eu poderia combinar com ele. Eu poderia falar assim, ó. Eu posso te pagar R$45 e aí, os R$10, você me devolve? Isso seria o PIX Troco, tá? Só que o comerciante tem que aceitar. Então, você tem que perguntar antes, tá? Mas isso é isso que tá explicando aqui o PIX Saque e PIX Troco. Então, eu vou dar próximo. Então, aqui tá falando, né? Fica atento, papapá, entendi. Então, aqui eu caí na tela para fazer pagamento via PIX. Onde que eu aperto? Eu aperto em Chave, Agência e Conta, Utilizar QR Code ou PIX Copia e Cola? Qual que vocês acham? É lógico que é o PIX Copia e Cola. Então, eu vou apertar aqui nessa última opção, ó. PIX Copia e Cola. Vai aparecer aqui, ó, Colar Código. Então, eu vou apertar aqui em cima para o teclado abrir. E agora, eu tenho que colar aquele código grandão que eu copiei lá no site do Mercado Livre. Então, como que eu faço? Eu aperto aqui, ó, onde o texto entra. Tá vendo que tem uma barrinha piscando aqui, ó? Esse aqui é o cursor. Então, eu aperto na frente do cursor e seguro por dois segundos, ó. Apertei, um, dois e solto. Ó, foi muito rápido e sumiu. Aperto, um, dois e solto. Agora, apareceu aqui, ó, Colar. Eu aperto aqui em Colar. E agora, o código foi colado. Todo o código aqui, ó. Esse aqui é o código PIX Copia e Cola. Tá vendo como ele é tão grande, ó? Por isso que você tem que copiar ele antes de colar. Porque imagina decorar isso aqui tudo. Olha o tamanho. Tá vendo, ó? É isso aqui tudo. Isso tudo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é o PIX Copia e Cola. Claro, o PIX Copia e Cola do, dessa compra que eu tô fazendo, tá? Aí, então, eu aperto aqui na próxima tela, aqui, ó. Posso até fechar o teclado. Ó, eu apertei duas vezes. Mas vamos lá. PIX, realizar pagamento. É porque eu apertei aqui em Voltar duas vezes, né? PIX Copia e Cola. Aperto aqui pra colar o código. Aperto aqui em cima. Dois segundos. Solto o dedo. E aperto em Colar. Pronto. Vou apertar uma vez aqui no Voltar. Pro teclado aqui sumir, né? E aí, pronto. Ó, o código tá colado. Pagaram hoje. Eu quero pagar agora. E aí, eu vou subindo. E eu aperto em Continuar. Agora, vai aparecer as informações. Tá? Ó, apareceu o valor. Tá vendo, ó? Apareceu o valor que eu tô pagando, né? Ou eu posso agendar. E aí, aperto em Continuar de novo. E aqui, ó, apareceram as informações, ó. Ó, o PIX, Marketplace. E eu tô enviando via Mercado Pago. Isso aqui é bom conferir, tá? Qual instituição que você tá pagando. É, só pra você, assim, ter um controle melhor. Claro, né? Eu copiei esse código, né? Lá do site do Mercado Livre. Por isso que eu tô confiando em realizar esse pagamento. Se eu tivesse recebido esse código aqui pelo WhatsApp. Ó, eu não confiaria, não. Eu só confiei nesse código e tô pagando. Porque eu copiei o código lá do próprio site do Mercado Livre. Por isso, tá? Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Quando você for fazer um pagamento de um PIX, copia e cola. Tá? Então, aí eu conferi Mercado Pago. Tá certo. O valor. Tá certo. Então, eu vou apertar em Continuar. Agora, pediu pra eu digitar a minha assinatura eletrônica, né? Então, eu vou tirar aqui na tela. E vou colocar, ó. Ó, então, eu escrevi aqui, né? A minha assinatura eletrônica. Vou subir e apertar em Continuar. Então, o seu PIX está em processamento. PIX realizado com sucesso. Então, pronto. Eu realizei a minha conta de origem, Caixa Econômica Federal, para o Mercado Pago. Tá? Então, pronto. É assim que você faz um PIX, né? Pelo aplicativo da Caixa. Ah, Bruno, mas você finalizou o pagamento. E como é que você vai realizar o pagamento de novo, nessas outras opções que você nos deu aqui? Então, agora, eu vou mostrar aqui onde que você aperta. Claro, não vou pagar duas vezes, três vezes, quatro vezes. Mas, vou mostrar onde que você aperta. Então, eu vou mostrar aqui no Inter, como que você faz. Então, agora, o pagamento já foi finalizado, ó. O pagamento já foi finalizado. Em poucos segundos, ali, poucos minutos, se eu entrar no Mercado Livre, já vai estar constando que o pagamento já foi realizado, tá? Agora, como que eu faço em outros aplicativos? Então, eu vou aqui para a minha tela inicial. Vou abrir o aplicativo do Inter. Então, vou abrir aqui, ó. Aplicativo do Inter. E aqui, novamente, ele aparece, né? Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa que não pode. Não. Só apareceu aqui a autenticação. Vou colocar o meu dedinho. E vai abrir. Né? Ó, apareceu o novo programa de benefícios. Não quero. Vou apertar no X. E pronto, ó. Então, eu tenho zero reais lá no banco Inter, tá? Então, como que eu faria o pagamento? Eu aperto aqui em Pix, no caso do Inter, tá? Aqui ele está falando do Pix Saque, Pix Troco, né? Da mesma forma. Entendi. E aqui eu tenho várias opções, ó. Várias opções. Se eu quiser fazer um Pix, eu venho aqui na terceira opção, ó. Pagar, receber, Pix Copia e Cola. Tá vendo? Eu aperto em Pix Copia e Cola. E aqui está pedindo para eu inserir o código. Aperto aqui em cima para o teclado abrir. O procedimento é exatamente o mesmo, né? Eu aperto aqui em cima, seguro, dois segundos e solto. Vai aparecer Colar. Eu colo, tá? O código e aperto em Continuar. Eu acho que nem... Ah, apareceu aqui, ó. Apareceu para poder pagar. Claro, eu não vou apertar em Pagar. Por quê? Porque ele já foi pago, né? Mas aí, se eu apertar em Pagar, já vai ser feita a autenticação e realizado o pagamento. Tá? E aqui está falando, ó. Antes de pagar, confira os dados. E aqui está aparecendo os dados, ó. Mercado Pago. Esse aqui é o CPF, né? CNPJ da empresa que está recebendo. E tudo aí por aí vai, tá? Então, aí, eu apertaria em Pagar se eu quisesse pagar. Não vou pagar. Então, no Inter, é desse jeito. Muito simples também, tá? No caso, o Inter, ele não pede nenhuma senha, nenhuma assinatura eletrônica. Se eu apertar em Pagar aqui, ele já pede, ele já realiza o pagamento de uma vez, tá? Agora, eu vou mostrar lá no Santander como que faz. No Santander, é basicamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só que em lugares diferentes. Então, eu vou abrir aqui o Santander. Novamente, né? Deixa eu conferir aqui se tem alguma informação que não pode aparecer. Não, tudo bem. Então, eu vou apertar aqui em Acessar Conta. Então, apareceu aqui, ó, alguns números do CPF. E eu aperto aqui, ó, para poder, né, fazer o acesso. Para poder fazer o acesso. E aí, vai entrar no aplicativo. Aqui, pediu foto de segurança, né? Vou cadastrar mais tarde. E pronto, já abriu o aplicativo do banco. Como que eu faço aqui no Santander para fazer um pagamento? Eu aperto aqui em Pix, tá? Vai ter um quadradinho aqui em Pix. Ah, Bruno, no meu não está aparecendo Pix. Então, arrasta para o lado para ver se você acha, tá? Ah, Bruno, não achei. Então, você aperta nas três barrinhas. E aperta aqui em Pix, tá vendo? Mas eu vou por aqui, ó. Aperta em Pix. E aqui vai ter várias opções. A opção que eu vou apertar é Pix, copia e cola. Tá vendo? Pix, copia e cola. E aí, vai carregar as informações. E aqui, novamente, ó, digite o código. Aqui que eu vou digitar o código. O Banco Santander, ele mostra isso aqui, ó. Você copiou um código de pagamento. Toque aqui para usá-lo. Que foi o mesmo que o Banco da Caixa mostrou, né? Então, se eu apertar nessa palavrinha aqui, já vai carregar automaticamente o código que eu copiei. Mas se não apareceu essa janelinha para você, como que faz? Aperta aqui na primeira vez, nessa linha aqui em cima. O teclado vai abrir e, novamente, você aperta aqui no cursor, dois segundos e solta. Vai aparecer colar. Aperta em colar e depois continuar. E aí, vai carregar as informações desse Pix, copia e cola. Então, apareceu aqui o valor. Apareceu aqui todas as informações. Tá vendo? As mesmas informações. Se eu quisesse, eu venho aqui e aperto em continuar. E aí, realizo o pagamento. Tá bom? Simples assim. Tá? No caso do Santander. E no caso do PicPay, é o seguinte. Deixa eu mudar de tela. Eu vou apertar aqui no Pix, no PicPay, tá? Ó, vou apertar aqui no PicPay. Vou mudar de tela para ver se aparece alguma coisa que não pode. Então, beleza. Aqui, ó. Acho que eu posso mostrar sem problema. Então, aqui, ó. Abri o PicPay. E aí, como que eu faço? Eu vou aqui para o Pix, tá? Aperto aqui em Pix. E aqui me dá algumas opções, ó. Envie por CPF, telefone, e-mail ou chave aleatória. Qual seria essa opção? Seria essa opção aqui, ó. Através da chave Pix, ó. CPF, e-mail, telefone ou aleatória. Tá? Então, essa opção seria pela chave Pix. A segunda, insira um código Pix, copia e cola, que é o que a gente quer. Então, vou apertar aqui na segunda opção. Novamente, o mesmo jeito, ó. Aperto aqui em cima, para o teclado abrir. Aperto aqui em cima, seguro dois segundos. Solto o dedo. Aperto em colar. Vai aparecer o código. Agora mostrou o código inteiro, né? Esse aqui é o código, né? É o copia e cola. É esse tanto de letra e número. E depois eu aperto aqui para avançar. E vai aparecer, ó. Vai aparecer aqui o Pix, ó. Pix, né? De quem eu estou pagando. Aqui embaixo está aparecendo o meu saldo. Eu vou tampar, né? Até porque não tem nem motivo para isso. E aí você simplesmente pode realizar um pagamento, tá? Então, aqui o Pix, copia e cola, 95,99. E eu poderia apertar aqui em pagar. Ao apertar em pagar, já seria... Aí abriria aqui, no caso do PicPay, Abriria a opção para eu colocar a biometria, o meu dedo, tá? Para realizar o pagamento. Ou, no caso, se eu não tenho a biometria cadastrada, vai pedir para eu digitar a senha, tá? Então, eu apertaria em pagar e pronto. Realizaria o pagamento através do PicPay. Tá bom? Então, são dessas formas que você faz o pagamento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto